Provisões e outros passivos 19. As provisões podem ser diferenciadas de outros passivos como contas a pagar e passivos derivados de apropriações por competência, aqui cruaus, devido à incerteza cerca do prazo ou do valor do desembolso futuro necessário para sua liquidação. Por distinção A. Contas a pagar são passivos relacionados a bens ou serviços que foram entregues ou prestados e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, é A. B. Obrigações por competência são passivos relacionados a bens ou serviços que foram recebidos ou prestados, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo os valores devidos aos empregados, por exemplo, valores relacionados ao pagamento de férias. Embora em certos momentos seja necessário estimar o valor ou o prazo das obrigações de acordo com o regime de competência, a incerteza é geralmente muito menor que nas provisões. Obrigações por competência são geralmente divulgadas como parte das contas a pagar. Por sua vez, as provisões são divulgadas separadamente. Relação entre as provisões e os passivos contingentes 20. De modo geral, todas as provisões são contingentes porque guardam incertezas quanto ao seu prazo ou valor. Contudo, para fins desta norma, o termo contingente é usado para ativos e passivos que não são reconhecidos porque sua existência será confirmada somente pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos e não totalmente sob o controle da entidade. 21. Ademais, o termo passivo contingente é utilizado para passivos que não atendam aos critérios de reconhecimento. 21. Esta norma faz distinção entre A linha A. Provisões, que são reconhecidas como passivo, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, porque são obrigações presentes e é provável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja necessária para liquidar obrigação, é 22. A linha B. Passivos contingentes, que não são reconhecidos como passivos porque são 23. Item 1. Obrigações possíveis, mas que necessitam de confirmação se a entidade tem a obrigação presente que pode levar à saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços, ou 23. Item 2. Obrigações presentes que não satisfazem aos critérios de reconhecimento desta norma, ou porque não é provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para liquidar obrigação, ou porque uma estimativa suficientemente confiável acerca do valor da obrigação não pode ser realizada. Obrigações. 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 Obrigações.